Onde é que tu tá, Matheus Maciol? Estou na parte de cima aqui, Giba, aonde... Tu tá no Rádio Amador? Estou no Rádio Amador. Tá lá em cima, Matheus Maciol. Não vamos chegar em ti, Matheus Maciol. Não vamos chegar? Não. Sabe, Giba, que tá aqui e eu tô vendo a live da rádio, viu? Tu tá vendo a live da rádio? Tô vendo a... Eu não tô te vendo, eu fico impressionante que tá atrás do muro, né? É, tô atrás do muro, exatamente. Pera aí que eu vou passar aqui, ó, pra tu me ver. Tô aqui no lado direito pra ti. Lado direito. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Tá, beleza. A gente vai, então, trazer aqui a fala do pessoal aqui do Grupo Escoteiro, do Rádio Amador. Seu nome, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Marcelo. Rádio Amador, indicativo de chamada Papai Anki 3 Mike Lima. Bom, como é que funciona tudo isso? Bom, o radioamadorismo é um dos hobbies mais antigos que existe, né, na parte de comunicação. A rede social mais antiga do mundo é o radioamadorismo. Isso aí a gente utiliza equipamentos para comunicação entre radioamadores, tanto da cidade, do estado, do planeta. Nós não temos limite para conversar. O único limite seria o idioma. É, e o radioamador foi importante para aquela enchente lá em 1941 na comunicação, né? Exatamente. Em 1941 não existia essa tecnologia que hoje nós temos, né? Toda essa tecnologia de internet, telefonia, tudo mais. Então, o próprio radioamadorismo, na época, era o único meio de comunicação instantâneo que havia, né? Tanto de voz como telegráfico, né? Se usava muito o código Morse naquela época. Então, em 1941, devido a essa dificuldade enorme que a gente está enfrentando hoje, que é a parte das estradas todas interrompidas, nós, radioamadores da época, se valia do nosso hobby, do nosso meio de comunicação, para poder comunicar entre todos os pontos-chave. Digamos, Porto Alegre, Florianópolis, que havia uma ponte, conforme eu li também a reportagem da época, que era feita uma triangulação, né? Caxias, Florianópolis, Porto Alegre. Então, através disso, se estourou muitos QTCs, que a gente chama pela linguagem de rádio. Ou seja, muitas mensagens foram possíveis de ser levadas adiante, com a própria comunicação. Bom, e hoje, como é que está sendo o trabalho aqui com o Rádio Amador? Bom, hoje, devido, como eu digo, a toda essa tecnologia que existe, a gente já não é tão necessário como era naquela época. Mas a gente está disponível aí, fazendo as suas, as devidas comunicações, certo? Nós temos contato aqui, através de VHF, diretamente com Porto Alegre, que foi, Porto Alegre sim, através de equipamentos portátiles, como esse que a gente chama de HT, e as estações base, conforme esse que a gente tem disponível aqui, as embarcações de resgate saíam com os rádios e mantinham contato com a estação base. Até a semana passada, até segunda-feira, ainda tinha muito movimento ali, na parte de salvamentos, que os últimos salvamentos foram os pets, os animaizinhos que ficaram presos até em residências que não pegaram água, mas andarem superiores, no caso, né? Esses animaizinhos estavam sendo salvados até segunda-feira. Hoje até quase não tem muita gente aqui disponível, mas a gente está mantendo o nosso contato aqui. Até vou tentar uma chamada com o Porto Alegre, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Porto Alegre, Porto Alegre, está na escuta, Caxias do Sul, Papai Anque 3, Golf Sierra Hotel. Por que Golf Sierra Hotel? GSH. Porto Alegre, está na escuta, Rádio Caxias está nos entrevistando aqui pelo seminário, Porto Alegre, não é? Escuta. Positivo, quero ser ali. Copiado, é Papai Uniforme 3, Golf Foxtrot Mike, copiado, Golf Sierra Hotel, aqui em Porto Alegre. Quer ser ali? Muito obrigado, P3, Golf Foxtrot Mike, Porto Alegre. Meu nome é Marcelo, aqui Caxias, titular da estação Papai Anque 3 Mike Lima, operando a estação Papai Anque 3, Golf Sierra Hotel, Grupo Escoteiro Santiler, uma estação rádio escoteira do 16º distrito, aqui sendo transmitido via live também da Rádio Caxias, ok, meu amigo? Se identifique aí, por favor. Ah, ok, que é a série, este operador Papai Uniforme 3, Golf Foxtrot Mike, operando a estação de emergência em Porto Alegre, ok? É copiado, Papai Anque 3, Golf Sierra Hotel, Marcelo, na estação do Grupo Escoteiro. Positivo, essa estação de emergência permanece em QAP e QRV na frequência de 146-520, frequência de chamada, quer a série? Muito obrigado, colega, um grande abraço. Estamos aí, QRV aqui por Caxias também, durante o horário comercial, das 8 às 17 horas. É o horário que a nossa centro aqui de triagem de Caxias do Sul, da Fundação Caxias, está em operação. Muito obrigado pela contestação aí, você foi para o ar aqui pela Rádio Caxias em 93.5 FM, né? E também pela live aqui no YouTube. Um grande abraço, 7.3. Porque, QSL, Fort 73, Papai Uniforme 3, Golf Foxtrot Mike, estação de emergência. Que espetáculo, que espetáculo. Bom, Marcelo, obrigado pela entrevista, viu? Parabéns aí pelo trabalho. De nada, eu até fico um pouco encabulado de uma estação de rádio comercial, de falar, né? Porque eu estou acostumado há 40 anos que eu sou radioamador, sem falar nesses equipamentos aqui. Mas na rádio comercial é difícil. Grande abraço a todos os ouvintes. O Rodrigo está filmando tudo aqui, está indo para a live, Giba. Está um espetáculo aqui. E antes o Marcelo estava conversando com o Rodrigo. O Rodrigo te passou algumas situações, também ajudou o Rodrigo. O que teve nessa resenha aí? Não, em princípio aqui nós estávamos com alguns, estava passando para ele algumas informações sobre rádio, tá? Mas que houve algumas necessidades de material também. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui. Mas estamos aí disponível, certo? No caso, não tão útil como nós gostaríamos de ser realmente, mas estamos presentes. Mas qualquer necessidade de contato aqui com o ginásio, a gente está disponível nas repetidoras de VHF local. Algum radioamador que queira alguma necessidade, a gente está disponível. Valeu. Esse o Marcelo, então, trabalha junto com o grupo escoteiro, Giba. Então, um pouco do radioamador. Não vou deixar o Rodrigo de Oliveira muito perto aqui, senão o Rodrigo de Oliveira vai ficar por aqui, viu? E vai nos abandonar, gente. Vão compartilhar conhecimentos, muito bom, muito bom mesmo. Já tinha ouvido falar nos trabalhos dos radioamadores, mas nunca tinha visto assim. E, de certa forma, até participando, né? Como ouvinte no exato momento que está sendo feita a comunicação. É legal. Vamos para o intervalo comercial. Já voltamos.